Cristianismo de fachada, irmão, ó, já empapuçou todo mundo, chegou o tempo de Deus mostrar quem você é Chegou o tempo, escuta, eu quero profetizar agora aqui, Deus está me dando uma profecia Deus vai permitir você ser afrontado, Deus vai permitir alguém te colocar você no canto da parede E ai de você se negar que Cristo não é o teu salvador, as recompensas, as consequências serão muita doída na sua vida Deus está dizendo para alguém que nesta noite não me negue, porque eu Senhor não te negarei diante do meu Pai Não me negue, não deixe a tua fé por alguma coisa em vão deste mundo, o teu ódrio é novo e receba vinho novo para você sobreviver Chegou o tempo, irmão, de nós mostrarmos quem somos, se coloca em pé, por gentileza Não sentir a presença de Deus é sinônimo de ódrio velho Não sentir prazer de adorar a Deus é sinônimo de ódrio velho Escute, igreja do Senhor Jesus Não temorize o teu coração Não se assuste pelo que os teus olhos vão começar a enxergar Não deixe a tua fé Não deixe a tua crença Por causa dos escândalos que estão surgindo Quem tem ódrio velho Não vai suportar Somente Os que estão em Cristo Jesus Com seus ódrios novos Vão suportar Os grandes sinais Trágicos Que começarão a ser mostrados ao planeta Terra Nossas vidas Está na mão de um Deus vivo Um Deus que ama Um Deus que zela Mais um Deus que é justo E é juiz Chegou o tempo De cristianismo melancoso se findar Os grandes homens Que fundaram grandes tempos Usando até mesmo a palavra de Deus, pastor Chegou o tempo De Deus mostrar quem eles são Eu estou profetizando Deus está mandando dizer isso nessa igreja Chegou o tempo De realmente saber Quem serve a Deus E quem não serve a Deus Os teus olhos vão ver algo Que você jamais esperaria ver Mas é Deus que vai descer a máscara Os ódrios velhos Vão começar a explodir Em plenos canais de televisões Em pleno público Eles vão assistirem Os ódrios sendo estourados Porque o vinho novo Não pode ficar em ódrio velho A igreja que espera no Senhor A igreja que confia no Senhor Renova as tuas forças Renova as tuas vestes Renova o seu ódrio E receba Vinho novo Vinho novo pra sua vida Vinho É símbolo do sangue E nós temos o sangue novo De Cristo na nossa vida Eu estou profetizando Ainda Deus está falando comigo Chegará o dia Que as tuas forças Não terão aonde se apegar mais E Jesus está dizendo Coloca os teus olhos em mim Porque o que há de vir virá E não tardará Tudo isso É necessário que aconteça Para que se manifesta O príncipe das trevas Para que você saiba E os teus olhos enxergam Quem são os falsos profetas E quem são os falsos homens Que se titulam homens de Deus Chegou o tempo Da igreja que clama pelo sangue de Jesus Sentiu o paladar Do sangue de Cristo nos seus lábios E dizer verdadeiramente Eu sirvo um Deus que vive Eu não estou confiado no homem Eu não estou confiado em religião A minha confiança está num Deus vivo Que tudo pode Segurem Se aperte Porque chegou o final da igreja na terra Eu estou profetizando Chegou o momento De darmos um adeus a esta terra O Senhor vai fazer um repoliço No meio do povo Que se chama evangélico Deus vai separar Pastor Jefferson O joio E o trigo Deus vai começar a manifestar algo Que os teus olhos vão ficar Estremecidos Porque é listo que isso se cumpre Para que se manifeste Aqueles que realmente tem ódios Lombo na sua vida Nosso cristianismo Chamado de evangélicos Virou uma aberração Em muita parte no planeta terra Homens que se titulam homens de Deus Estão profanando A palavra de Deus Estão enganando a si mesmo E uma grande multidão Que estão seguindo Amiga Música 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 Música